Hoje a gente vai falar tudo sobre o gel de limpeza anti-oleosidade da Monange. Esse produto aqui tá demais, então fica aí no Pai de Nada, vem beber. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Gustavo Saber. O assunto aqui é skincare, se você gosta já se inscreve, deixa o like pra me dar aquela força. Vocês pediram e eu trouxe, porque antes eu tinha feito já aqui a resenha desse daqui, que é o gel hidratante facial, é um gel creme na verdade, é anti-oleosidade dessa linha verde, lançamento da Monange. Tem também a linha rosa, ó, dessa embalagem aqui, quem quiser, deixa aí no comentário. Quero da linha rosa também, a gente vai fazendo um por um aqui se for preciso, não tem problema. Embalagem com 120 gramas, custa aproximadamente R$23,00 que eu paguei. Vou deixar o link de onde eu comprei na descrição, comprando por esse link, você me ajuda, você fala, não, esse cara me ajudou a entender esse produto, vou comprar pelo link dele. E sem muita enrolação, a gente já vai pra descrição do produto, com riqueza de detalhe, como sempre aqui pra você. Ele tem ácido hialurônico que ajuda a limpar sem agredir, extrato de salgueiro branco, que auxilia na redução de oleosidade e brilho da pele, com textura em gel, sensação refrescante, efeito mate e limpeza profunda. Modo de uso não tem muito segredo, você aplica sobre o rosto úmido, pode ser no banho, pode ser na pia. Massageia suavemente e enxágua. O principal destaque pra mim é que esse produto, ele é um gel de limpeza, é bem denso, tá? Ele não é aquele que escorre fácil, ó. Ele é um pouquinho mais firme, sabe? Tipo assim, entendeu? Ele não demora pra escorrer, não é aquele que parece quase líquido. Isso eu acho muito legal pra não desperdiçar produto, porque às vezes, quando o gel é muito líquido, a hora que você vai apertar o tubinho, ele sai mais produto até do que você quer usar. Ó, totalmente transparente, né? Ele faz uma espuminha, tem um cheiro suave, tá? Não é um cheiro... Olha como faz espuma. Tem um cheiro suave, a espuma faz fácil, isso é legal porque o produto rende bem também, né? Cheiro suave, cheiro nada de muito extraordinário no cheiro, sem muita surpresa aqui. O que eu achei legal desse produto é que ele limpou a minha pele de um jeito profundo, eu senti que removeu todas as impurezas. Eu não notei tanto o efeito mate, né? O efeito do controle da oleosidade eu noto usando mais o hidratante, tá? Quem quiser assistir a resenha do hidratante, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo pra você ver depois também. Inclusive, nessa resenha do gel hidratante, gel creme, eu explico também o que é exatamente esse extrato do salgueiro branco, que é um ativo aí que eles trouxeram e que realmente promete ajudar nessa questão de oleosidade e tudo mais. Como aqui a gente tá falando do gel de limpeza facial, claro que vai ser mais difícil perceber esse efeito mate, ele vai ser bem mais sutil e ele vai ser bem mais discreto também a questão do controle da oleosidade, porque, na verdade, na minha experiência de uso, ele ajuda a controlar a oleosidade não tanto por causa dos ativos, mas porque ele limpa de um jeito delicado. Então, ele limpa de um jeito eficaz, mas como ele tem ácido hialurônico e outros ingredientes aí, acho que glicerina também, se eu não me engano, na fórmula, ele ajuda essa limpeza a ficar um pouco mais tranquila. Pra você que costuma usar sabonete de pele oleosa, não se adapta pra vários deles, porque muitos deles acabam sendo um pouco agressivos, essa daqui pode ser uma excelente opção pra você. E aí, se você busca um pouco mais de hidratação, você vai pra linha rosa, que é a linha anti-sinais, né? Eu acho que essa daqui, na verdade, é anti-ressecamento, o gel de limpeza, tá? Que daí, ele vai ser ainda mais suave e ainda mais hidratante o acabamento. Claro, gente, tudo isso que eu tô falando de acabamento é dentro do que um sabonete facial pode fazer pela sua pele, que é algo momentâneo, que você passa ali no banho e já enxágua rapidamente. Concluindo aqui, eu acho hoje, no mercado, uma das melhores opções pra quem tem a pele oleosa e sente dificuldade pra usar sabonete facial de pele oleosa, que às vezes pode ser um pouco agressivo e pode sensibilizar. Então, isso, ele pode dar muito certo. Por exemplo, a minha pele é oleosa, mas ela também é sensível. Então, ele se deu muito bem comigo. Por quê? Apesar dela ser oleosa, ela é sensível. Então, ele removeu toda a oleosidade, deixou a pele super limpinha, mas sem sensibilizar, sem sentir ela ressecada depois, sem sentir ela agressiva ou sensibilizada depois do uso. Então, perfeito. É um combo muito comum e muito difícil de achar esse combo de pele oleosa com pele sensível. Então, se você tá sentindo que o sabonete facial aí que você tá usando tá sensibilizando a pele, claro, qualquer dúvida, busca sempre um dermatologista. Mas, na minha experiência de uso, essa daqui foi uma ótima opção pra mim, tá? E gostei muito dessa textura mais firme. Acho que é um dos melhores custo-benefício que você encontra na farmácia também. A Monange tá arrasando nesses lançamentos. Eu tenho amado. E é legal porque eu me empolgo, porque isso aquece o mercado, aquece a concorrência e também aquece o nosso conteúdo aqui. Então, ó, aprecia esse criador de conteúdo, deixa o like, porque aqui a gente testa tudo. Inclusive, gente, eu gostei tanto dele que ele tá por aqui. Eu não consigo... É porque não dá pra ver. Mas, pelo peso, assim, que eu consigo sentir, ele deve tá mais ou menos por aqui pra você ter uma ideia de como eu tenho usado. E outra dica que eu dou sempre aqui no canal, quando eu sempre faço vídeo de rotina, é usar um sabonete um pouco mais delicado de manhã e um pouco mais pesadinho ou agressivo à noite, que daí você vai limpar aquela limpeza do dia, incluindo o protetor solar, que tem alguns que é até meio difícil de remover. Então, à noite, eu gosto de um sabonete facial um pouco mais agressivo, não agressivo, mas um pouco mais forte, digamos assim, de manhã um pouco mais suave. E esse daqui, ele é muito perfeito, porque eu consegui usar ele tanto no meu... Eu lavo o rosto duas vezes por dia, de manhã e à noite. E aí eu consegui usar ele nas duas rotinas, tanto na matutina... Matutina? Nossa, fazia tempo que eu não ouvi essa palavra. Existe isso ainda? As pessoas sabem o que é matutino? Enfim, na rotina da manhã deu muito certo, na rotina da noite deu muito certo. Então, ó, vale a pena muito dar uma chance aí pra ele. Além de tudo, ele tem um preço bem legal, uma rentabilidade boa, porque pouco produto já é o suficiente, faz bastante espuma, e não é aquele gel bobo que escorre e você acaba desperdiçando. Então, ó, gostei bastante dessa linha. Inclusive, esse combo aqui, ó, tem sido o meu combo aí da rotina da manhã também. Esse daqui eu tenho adorado usar esse hidratante de manhã. Tá bom, gente? Então, espero que tenha gostado. baratinho de farmácia, comprinhas de farmácia, tem de tudo aqui. A gente fez vídeo da Rare Beauty, que é a linha da Selena Gomez, que também tem outra faixa de preço. Esse é o verdadeiro high-low do skincare do Brasil. Então, se você gosta, a gente traz produtos de todos os preços, de todos os países do mundo, pra trazer sempre o melhor do skincare pra você. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa as notificações e me segue em todas as redes. É tudo arroba Gustavo Sabe. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. O finalzinho, aprecio demais. Um abraço bem hidratado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho